Fala pilhado, fala pilhada, galera, a apresentadora mais esquerdista da TV Globo, a comentarista política mais lulista do Brasil hoje, aquela que eu sempre falo que é o exemplo da vergonha que é o jornalismo no Brasil hoje, voltou a falar absurdos, surreais, pra tentar defender as bizarrices e os fracassos do governo Lula nesse primeiro ano, mais de um ano de governo Lula e mais vergonhas, é ela, sempre ela, olha a carinha, olha a carinha da senhora Miriam Leitão que resolveu aparecer de novo pra falar barbaridades, é surreal o que a Miriam Leitão é capaz de fazer, o papel de ridículo que ela se coloca à disposição pra fazer, pra defender absurdos do governo Lula dentro da TV Globo, dentro da Rede Globo no geral. Eu vou ler pra vocês, primeiro a manchete, tá? A manchete da coluna dela, que fala isso aqui, parece até um episódio da Praça é Nossa, como tá aqui pra vocês, e aí a coluna diz, apesar de mais alta, inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação de analistas. Gente, ela é capaz de dizer, ela como comentarista política e econômica, ela é capaz de dizer que a alta da inflação, que acaba com o povo brasileiro, que aumenta os preços de todos os produtos pro povo brasileiro, ela é capaz de dizer que a alta da inflação em fevereiro traz boas notícias. Quando que uma alta na inflação traz boas notícias? E aí, claro, eu me prestei a pegar essa coluna completa pra ler pra vocês, tá aqui, ó, ó, blog Miriam Leitão. E aí, eu vou ler pra vocês, olha o que ela é capaz de dizer pra defender o fracasso do governo Lula. A inflação de fevereiro veio acima da média da projeção de mercado, fechou o mês em 0,83%, divulgou o IBGE. Apesar de ter vindo, olha aí, apesar, preste atenção na palavra apesar, apesar de ter vindo pior do que o esperado, pela maioria, o indicador, avaliam os analistas, trouxe boas notícias. Uma delas é que desacelerou a alta do item alimentos e bebidas e do setor de saúde. Mas o mais importante foi o resultado dos serviços subjacentes, que após três meses de alta, desacelerou. O economista explica que essa é uma boa notícia para o Banco Central do Brasil, que tem se mostrado muito preocupado com esse grupo, visto por ele como a última barreira a ser rompida para a convergência da inflação. A Miriam Leitão, ela foi capaz de dizer que a inflação, que a alta da inflação tem pontos positivos. Agora, pior do que isso, eu vou mostrar aqui, que é o garotinho dela, que é o Gerson Camarote. O Gerson Camarote, ele já está passando uma vergonha diferente. Ele está criticando a interferência política na Petrobras, mas ele tem que ser desmoralizado, porque ele sabia que no governo Lula tem interferência política nas estatais. Ele sabe do que é capaz o governo Lula. E mesmo assim, no ar, ele fingiu ser contra. Eu vou mostrar aqui o desabafo do Camarote, que é um baita petista e um baita lulista que fez campanha para o Lula e agora quer criticar. Não tem moral nenhuma para criticar, mas é bom a gente mostrar que até a Globo está criticando os absurdos nesse governo Lula. Vamos botar aqui para vocês, olha o que o Camarote diz, olha aí, vamos lá, Camarote, vamos lá, passar vergonhinha, vamos lá. A inflação? Vamos lá, vamos botar aqui o desabafo do Camarote ao vivo, vamos lá. O Daniel, é muito grave a ação do presidente Lula, intervencionista na Petrobras. Olha o que diz o Lula, só mais algumas coisas aqui. Tivemos, quando o Jean Paul Prat, quase que forçado a dizer, não, não teve pressão do presidente Lula de jeito nenhum, tal que nada. Teve sim, teve sim, quem diz isso é o próprio presidente Lula. Olha o que ele fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras, diz Lula, é preciso pensar no povo, diz o presidente Lula. Aí ataca o mercado, um discurso dos anos 80, o mercado é um dinossauro voraz, se for atender apenas a charadeira do mercado, não faz nada. Então é essa a lógica do Lula e como a Ana Paula colocou, assim, a interferência é olhando o preço do combustível, é o preço da energia, ou seja, é o controle total. Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, não tem porquê ter preço dos combustíveis equiparado ao internacional. Então, e aí fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras. Mas, essa é a grande questão, independentemente, o ministro Alexandre Silveira de Minas Energia, ele quer ter uma briga aberta, todo mundo sabe aqui em Brasília com o João Paul Prats, ele quer derrubar o João Paul Prats. Isso é o que está acontecendo. Agora, ele se alinha com o Lula para ficar mais fortalecido, mesmo numa visão intervencionista intervencionista do presidente. E agora, está claro que essa visão intervencionista é do Lula. E é grave, porque você interferir numa empresa de capital aberto, com ações na Bolsa, não só aqui no Brasil, de Nova York, é uma interferência política. É o que está havendo, por isso que despencou, na sexta-feira, as ações da Petrobras. Todo mundo entendeu o movimento. Então, assim, ah, não, porque tem isso, tem aquilo, não. É o Lula. É o presidente Lula interferindo, o que é grave. Ele está tentando interferir numa empresa privada, a Vale. Semana passada, o Bartolomeu foi reconduzido por mais seis meses, mas a gente viu a interferência política que ele fez para tentar emplacar o ex-ministro Guido Mantega. Numa empresa privada. Olha a situação. É a mesma coisa como ele fazia lá atrás, quando ele era presidente, tentando interferir na Vale com quando era o Rogério Aniel. Ele fez o que fez, que no governo Dilma acabou. Pois é, Rodane. Agora, é o camarote mostrando uma revolta que é uma hipocrisia. Ou ele não sabia que o Lula ia querer interferir na Petrobras. Ou ele achava que o Lula agora ia voltar um santo. A Petrobras quebrou com o Lula, teve o petrolão com o Lula, diretores da Petrobras presos, e agora o camarote quer questionar a interferência do Lula na Petrobras. Ele apoiou esse Lula. Ele apoiou esse Lula, que teve o seu governo marcado por corrupção na Petrobras, por desvios de bilhões na Petrobras. Ele apoiou esse Lula. O camarote, a rede globo do camarote apoiou o Lula. E agora ele quer ter a hipocrisia de falar na cara do povo brasileiro, que é um absurdo a interferência política do Lula na Petrobras, gente. É o que eu falo. A Globo não cansa de passar vergonha. E eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra a revolta do povo brasileiro com a Globo. Esse vídeo está viralizando. E é bom a gente ver isso. É bom ver o povo brasileiro desmoralizando a TV Globo ao vivo. Tinha um repórter ao vivo pela Globo News na porta de uma delegacia falando sobre um crime. Foi um cidadão revoltado com o jornalismo que a TV Globo faz hoje em dia e entrou ao vivo e humilhou a TV Globo. Esse vídeo está viralizando. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. de um cidadão humilhando a Globo ao vivo com argumentos. O repórter ficou sem palavras. A apresentadora voltou sem palavras. E a gente tem que mostrar isso. Porque é o povo brasileiro revoltado com a TV Globo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui e eu peço o seu like. Se você é a favor do povo brasileiro desmoralizando a Globo, deixe o seu like nesse vídeo, galera. Quanto mais like a gente tem aqui, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Então não deixa de deixar seu like contra a Miriam Leitão, contra a Rede Globo. E olha aí o que esse sujeito falou. Eu até postei no meu Instagram e eu vou mostrar aqui para vocês. Repórter da Globo ao vivo falando sobre criminalidade e ele entra desmoralizando a TV Globo. Eu gostei da cara de bunda da apresentadora quando volta para ela. Vamos ver aqui. São coisas que acontecem, né? A gente está no meio de uma cobertura importante como essa e alguém vem e se sente realmente no direito de atrapalhar um trabalho de um repórter profissional trazendo informações tão importantes. Vamos ver se o Bruce consegue se restabelecer trazendo outras informações para a gente. Eu vou botar de novo. Ele fala uma pessoa pode morrer hoje porque a Globo continua apoiando o semiaberto para bandido. É o que ele fala ao vivo. Esse vídeo viralizou, tá? Esse vídeo está tratando aí o rapaz como um herói expondo a TV Globo ao vivo. E eu vou botar aqui de novo para vocês. Olha de novo. Preste atenção no que ele está falando. Olha aí. São coisas que acontecem, né? A gente está no meio de uma cobertura importante como essa e alguém vem e se sente realmente no direito de atrapalhar um trabalho de um repórter profissional trazendo informações tão importantes. Vamos ver se o Bruce consegue se restabelecer trazendo outras informações para a gente. Mas é isso que a Rede Globo está gerando hoje. Hoje a Rede Globo gera uma revolta no povo brasileiro pelo jornalismo patético que faz. Porque a Globo não faz mais jornalismo. A Globo está fazendo uma covardia. uma covardia contra esses regimes. É contra o povo brasileiro. A Globo está fazendo uma sacanagem contra o povo brasileiro, né? Porque o jornalismo da Globo acabou. A Globo só passa informação de acordo com os seus interesses. Então, é uma situação que o povo brasileiro está revoltado. Não é a primeira vez que um cidadão brasileiro entra ali na Globo para deixar clara a sua insatisfação. E a gente pede o seu like, tá bom? É o seu like contra a hipocrisia da TV Globo. É o seu like contra esse discurso da Miriam Leitão patético de que alta da inflação interfere em alguma coisa, tá? A gente vai mostrar aqui, galera. Olha aí, ó. Tem um superchat de 100 dólares do Rix. Ele manda. Deveria ter. Aí eu não posso falar, ô Rix. Aí eu não posso falar. Que é totalmente aí, né? Está falando aí sobre criminalidade. Eu não posso. Mas agradeço aí, tá? O seu superchat. O superchat ajuda muito a gente na monetização do canal. Ajuda a gente a monetizar. Ajuda a gente a seguir trabalhando pesado aqui. Muito obrigado pelo seu superchat aí de 100 dólares trazendo a sua opinião. Mas eu espero que você entenda que é uma opinião que se eu falar aqui, eu posso inclusive ser punido pela plataforma, tá bom? Galera, não deixa de deixar seu like, não. Se as duas mil pessoas que estão aqui agora deixarem o like nesse vídeo, o YouTube vai recomendar mais. Quanto mais like a gente tem, mais o YouTube manda esse vídeo para as pessoas. Mais visualizações a gente tem. Então, por favor, todo mundo que está aqui, senta o dedo no like, porque vocês vão ajudar muito o canal Pilhado. Se inscreva no canal. E vamos sempre pirar geral.